Faz dois gols Sabem que é um público Tá jogando muita bola Eu acho que é o melhor jogador de futebol cearense Atualmente É o melhor jogador disparado Mas assim Tem muita Não treino em mais nada Já me senti na estrada Já não procuro carinho Mais um capítulo De um fantástico mundo De Bob e ovo Aterrisa O foguete da NASA partiu Partiu, partiu, partiu Partiu, subiu, subiu Subiu, subiu Tá subindo, tá subindo O combustível é ovo menino O combustível é ovo Ele vai a longe E o mundo tudo vai resolver Aita Só quero ver o papo Quando eu vim de lá pra cá Em Biocanto Taca o cu no chão Vai quebrar Vai quebrar a titela Vai A titelinha da Da quina do Dos editores Vai Liga pro hospital Metade Mensagem Tem vaga Tem vaga Tem Tem vaga Que Que